Exagerado Os abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você? Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei Eu tô com a culpa Eu tô com a culpa Eu tô com a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é sua por ter esse sorriso Só isso Só isso Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu não conheço Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora aí o erro vai ser meu Um maca com o outro, um barzinho Na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta os dois de amor Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você Minha doença é grave Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solitar É Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro É bom acontecer isso comigo, gente Sou esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu não quero saber Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não Compensa não Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Simbora, gente! Simbora, gente! Satisfeito Agora Os papéis se inverteram E olha você Do outro lado Da história Tá sentindo na pele A dor de tá sozinho Admite que foi um erro De principiante Esperar fidelidade De quem foi amante Você sabe que é verdade Te faltou maturidade E agora vai deixar Soltar de mim A semelhança entre eu e ela É que você não tem mais eu nem ela Só diz aí quem te cuidou Quem te amou E foi toda sua A de casa ou a da rua A semelhança entre eu e ela É que você não tem mais eu nem ela Só diz aí quem te cuidou Quem te amou E foi toda sua A de casa ou a da rua Admite que foi um erro De principiante Esperar fidelidade De quem foi amante Você sabe que é verdade Você sabe que é verdade Te faltou maturidade E agora vai deixar saudade A semelhança entre eu e ela É que você não tem mais eu nem ela Só diz aí quem te cuidou Quem te amou E foi toda sua A de casa ou a da rua A semelhança entre eu e ela É que você não tem mais eu nem ela Só diz aí quem te cuidou Quem te amou E foi toda sua A de casa ou a da rua Boa noite gente Boa noite gente Coisa linda demais Boa noite Pra você não sou um refrão de carnaval Que acaba fevereiro Ninguém mais canta até o final Pra mim você é um hit dos anos 90 Que nunca enjoa e toca em todo bar Que a gente sempre a contar não bate Falta reciprocidade Eu me afoguei no seu sentimento raso Beijo de olho aberto e coração fechado Deixe a saudade espernear Virar carência Que eu mato em outra boca É essa abstinência Eu me afoguei no seu sentimento raso Beijo de olho aberto e coração fechado Deixe a saudade espernear Virar carência Que eu mato em outra boca É essa abstinência Ai, ai, ai Eu vou sumir dessa encrenca Pra você eu sou um refrão de carnaval Que acaba fevereiro Ninguém mais canta até o final Pra mim você é um hit dos anos 90 Que nunca enjoa e toca em todo bar Que a gente sempre a contar não bate Falta reciprocidade Eu me afoguei no seu sentimento raso Beijo de olho aberto e coração fechado Deixe a saudade espernear Virar carência Que eu mato em outra boca É essa abstinência Eu me afoguei no seu sentimento raso Beijo de olho aberto e coração fechado Deixe a saudade espernear Virar carência Que eu mato em outra boca É essa abstinência Ai, ai, ai Eu vou sumir dessa encrenca Ai, ai, ai Eu vou sumir dessa encrenca Meu sexta-feira de novo Sextou que já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Vai! Ai, eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Ai, eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Ai, eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Ai, eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Ah, acertamos de novo, papai Essa é pra cabeça, viu? Uh, uh, uh Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, ah, ah Vai! Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do quê? Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo Ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Ei! Teu sexta-feira de novo Me aconça que esse é sucesso Chora, miséria! Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Que faço Estou eu bem no meu canto Futuro levado Meu Roubado Mãozinha pra cima pra cantar comigo, vai! Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Se vá Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existem Só ficaram cento e vinte e seis cabides Estou eu negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não E eu digo o que? Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Se vá Pra cima Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existem Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existem Só ficaram cento e vinte e seis cabides Eu nem quis te ver de malas prontas Chora não, coleguinha Contados Ei, amiga, senta aqui Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando Lembro da noite sim Que a gente saiu Cê disse que ali Logo depois sumiu Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele Mas foi uma vez, ok Do que cê tá com medo? De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher O cara que eu tava Deu em cima de você foi Aí você ficou com ele Mas foi só uma vez Do que cê tá com medo De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Maiara e Maraísa Marília Mendonça Agora que são elas Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga E não vou deixar de ser sua amiga Eu não vou deixar de ser sua amiga A culpa é irmã Eu não vou deixar de ser sua amiga Mais network Porque não há de ser sua amiga Obrigado.